Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos e vocês são todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, eu vou fazer a leitura aqui, vou fazer uma tiragem cigana para o mês de setembro de vocês, tá? Então, vamos ver o que vai rolar aí nesse mês que vai começar. Bom, para isso a gente tem aqui três opções, mas antes vou pedir para você se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o teu like e deixa o teu comentário, tá certo? Bom, vamos lá então. A gente tem aqui três opções de escolha. A primeira é a poçãozinha mágica, aqui o vidrinho da poçãozinha mágica. A segunda é o tachinho da cigana com o baralho e a terceira, a corujinha. Então, se concentra, fixa aqui no elemento ou no baralho que você tem mais afinidade, tá? Se sentir necessidade, pausa o vídeo. Se quiser assistir o vídeo inteiro também é bem interessante, porque pode ter uma mensagem importante em cada uma das opções, tá certo? Eu vou dar sequência aqui na leitura, então. A gente vai começar pelo potinho da poção mágica. Vamos ver o que o mês de setembro vai trazer para quem escolheu a opção de número um. Vamos lá então. Lembrando sempre de adaptar aí para a tua vida, para o teu momento, as informações que o baralho está trazendo. Vamos lá então. Vamos ver o que que vem para você. Vamos ver o que vem para você. Bom, já dá para ver que quem escolheu essa primeira leitura aqui vem num período aí bem intenso, né? Olha, de transformação, né? Mas é uma transformação pessoal que o jogo está falando, tá? Aquela quebra de crenças, você decidiu deixar realmente o passado para trás. O jogo vem falando que você está num período onde você está procurando viver o teu presente com mais leveza, né? Com mais alegria, soltando um pouco mesmo, né? Tentando desapegar um pouco aí das preocupações, das frustrações que você viveu também. E realizando aqui, na verdade, uma grande cura emocional, né? Muitas pessoas aqui podem estar trabalhando algum processo aí onde vocês estão curando a criança interior de vocês, né? Isso está muito marcado aqui no jogo. E esse processo é bem interessante, é bem poderoso, porque para o mês de setembro ele está trazendo muita movimentação na tua vida. Tem muita mudança, tem muita fertilidade em várias áreas, tá? É um novo ânimo que você está se dando a oportunidade. São momentos de renovação, assim, extremamente importantes para você que está vivendo esse momento, tá certo? Bom, na parte do trabalho, aqui tem bastante estabilidade, né? Eu não vejo nenhum tipo de mudança. Eu vejo segurança para quem, hoje em dia, tem uma colocação profissional aí, independente se é numa empresa ou se é... Se você é um autônomo, tá? Não tem crescimento, mas também não tem perda, tá? A única coisa, para quem é autônomo, por exemplo, está faltando um pouquinho de integração, né? Eu estou vendo você um pouco recluso, muito sozinho, está faltando se integrar aí com o meio, se integrar com as pessoas, né? Às vezes, fazer parcerias, fazer mais amizade mesmo aí no ramo dos negócios, tá? Mas, ano mais, é um mês, assim, bem seguro na questão de emprego. Para quem está aí disponível, né? Buscando alguma coisa, é um mês também que as coisas talvez não se resolvam muito para um emprego fixo, tá? Está bem positivo para quem está estudando, para quem está buscando, principalmente, uma colocação aí, passar em um concurso público, né? Ou alguma área que você dependa de um processo seletivo, né? Isso está bem positivo, mas ainda assim demanda bastante estudo. E se você estiver seguindo por esse caminho, a probabilidade de você passar é muito grande, tá? Então, para quem está esperando uma resposta positiva nessa parte de trabalho, para quem está buscando, provavelmente, essa resposta chega aí no mês de outubro só, tá? Mas aqui não é para você desistir, aqui é para você seguir aqui o teu caminho, tá? Continue com essa autodisciplina de estudar, de buscar aí o conhecimento para melhorar também a tua área profissional. Tá certo? Bom, na tua área financeira aqui, o jogo está falando, né? Que provavelmente você pode ter recebido aqui em um passado alguma ótima notícia no teu campo financeiro. Pode ter recebido algum dinheiro ou pode ter recebido o sinal que vai receber algum dinheiro, tá? Então, o mês de setembro vem com... Também a gente não tem um dinheiro aqui crescente, mas também não tem perda, tá? Então, quem escolheu essa opção, provavelmente tem um mês mais sossegado, você consegue cumprir os teus compromissos, consegue pagar alguma conta, tá? Às vezes, se precisar de algum tipo de apoio externo também, esse apoio está bem positivo para você. Você sai no mês de setembro, já entra outubro com uma possibilidade, aí sim, tem uma possibilidade de receber um dinheiro maior aí, né? Ou até pode ser essa questão ligada aqui à tua vida profissional, onde as coisas começam a melhorar e o dinheiro realmente começa a desenvolver de uma forma mais fluida aí na tua vida, tá? Não são grandes quantias, né? Mas aqui é um dinheiro que vem numa forma... vem num fluxo, né? Um fluxo contínuo, o dinheiro não para de entrar. Eu não vejo falta de dinheiro para você, tá certo? Bom, no campo dos relacionamentos afetivos aí, eu vejo que é a tua grande preocupação, né? Quem escolheu essa opção aqui, provavelmente está bastante preocupado com isso. E o jogo vem falando que você passou aí, né? Por um... algum grande desafio, né? Até alguma certa limitação na tua vida afetiva aí no teu relacionamento. E que neste momento você está buscando pensar mais em você, você está buscando... A gente pode falar até que ser um pouquinho mais egoísta, né? Focar no que você precisa, que dá para entender que é bastante nessa parte profissional e na tua parte financeira. E do que o jogo fala, né? Para um futuro afetivo aqui, eu vejo que tem ainda algum tipo de perda, tem algum tipo de desencontro, tem coisas que precisam ser acertadas, tá? E nesse contexto, uma das duas pessoas aí da relação está muito na defensiva, né? Não está querendo ou conversar ou assumir algum tipo de erro que teve. Então, o jogo está falando que provavelmente vocês, no mês de setembro, ainda não resolvem essa questão afetiva de vocês, tá? Tem uma perda energética muito grande, tá? Sim, pode ter um grande bloqueio que é uma influência que vem de pessoas de fora do relacionamento aí que tentam, de alguma forma, interferir e desestabilizar vocês, tá? Agora que, para quem está solteiro, esse mês de setembro não entra ninguém na tua vida, mesmo porque você está muito mais focado em você do que focado em relacionamento amoroso, tá? E se conhecer alguém, infelizmente eu vejo que não é uma pessoa que vem para ficar, né? Não é uma pessoa que vem para formar uma aliança séria, uma aliança firme com vocês, tá? O jogo fala que nessa questão afetiva também, para vocês tomarem cuidado, para não ficar com os pensamentos negativos, né? Principalmente para quem está nesse relacionamento que está um pouquinho mais conturbado, por mais complicado que seja, tentar mudar esse padrão aí de pensamento para não ficar vibrando essa negatividade e piorar a tua relação, tá? Do meu ponto de vista tem jeito, tá? Tem acerto, sim, tem... dá para vocês consertarem essa relação, só que um dos dois aí precisa é abrir mão e aceitar e sentar, conversar e assumir os erros, né? Ou às vezes os dois mesmo, tá certo? Bom, vida familiar aqui de vocês, né? Aqui eu vejo que vocês conseguiram colocar o ponto final em alguma situação nesse mês de agosto agora, né? Resolveram alguma coisa, muitos descobriram alguma coisa até, né? Só que assim, essa descoberta aí que vocês fizeram, ou esse tipo de informação que vocês tiveram, vamos dizer que não trouxe uma energia muito positiva, né? É uma descoberta, né? Vocês nesse momento se sentem talvez enganados, talvez chateados, traídos, né? Muita gente aqui pode ter marcado um encontro com alguém da família e dado com a cara na porta, né? E essa sensação da traição é muito grande, essa sensação de intriga, né? Parece que teve alguém aqui interferindo nesse meio também, tá? Então a energia familiar aqui está um pouco pesada, eu não consigo ver que vocês conseguem ter um elo mais estreito, ou ter algum tipo de confiança nas pessoas que são da sua família, tá? Agora, para um futuro, né? A gente falando, a gente pode botar um prazo aí final de setembro, aqui parece que as coisas começam a se encaminhar para uma forma mais tranquila, de você entender essa situação. Aqui parece que tem algum tipo de esclarecimento, tá? Mas, ainda assim, esse jogo está pedindo para você se priorizar nessa questão, tá? Você se sentiu enganado, se sentiu magoado de alguma forma, né? Foi magoado de alguma forma, foi traído aí, né? Meio que uma punha enralada nas costas, porque aqui, provavelmente, você que deu algum passo em direção a essa situação familiar, quebrou a cara, mas tem aqui uma fase de recuperação para você, tá? Eu vejo você conseguindo se equilibrar nessa situação e pode aparecer até uma nova oportunidade aí que vai te ajudar a colocar os pingos nos is, tá certo? Bom, vida espiritual, aqui está mais complicado, tá? Provavelmente, muitos de vocês aqui fazem parte de algum círculo ou fizeram parte de algum círculo, de alguma egrégora, de algum grupo religioso e isso, no presente, está trazendo uma energia mais pesada na vida de vocês. Algo que deveria vir para ajudar, veio para atrapalhar, tá? Eu não digo que, talvez, essa religião, essa espiritualidade que vocês estão praticando ou esse grupo que vocês se envolveram, não que seja ruim, tá? Mas é algo que talvez não tenha afinidade com a tua energia, é algo que não é para você, tá? Porque aqui eu vejo uma espiritualidade com uma mediunidade querendo aflorar, mas que está em total descontrole, né? E isso acaba trazendo para você um desequilíbrio muito grande na parte espiritual, tá? Então, a gente pode dar abertura aqui para uma energia muito pesada, a gente pode dar abertura para algum tipo de obsessor, né? Um encosto aí que pega, você que fica com aquele pensamento mais repetitivo, né? É sempre um pensamento negativo, tá? Então, aqui, convém você dar bastante atenção a essa questão espiritual, tá? Se não for esse o teu caso, o interessante é que você trabalhe para se reconectar, para você mudar esse fluxo de energia para que traga algo positivo para você, tá? Essa carga pesada também, que está no teu campo espiritual, pode ser que venha do teu relacionamento, como eu falei, porque algo tenta interferir aqui no relacionamento, tá? Então, aqui é outro ponto de atenção que a gente consegue fazer esse tipo de link, tá? As suas relações aqui é o que mais preocupa nesse jogo, é onde mais tem problema, tá? Tanto as relações de família, quanto as relações afetivas, né? Tem um desequilíbrio aqui, algo que precisa ser revisto. E o espiritual está apontando muito para isso, tá? Então, as coisas acabam se desencontrando. E aqui é inevitável que uma área acabe afetando a outra. Então, procura se proteger, procura se limpar, procura fazer as tuas orações, as tuas mentalizações, as meditações que você gosta, o que você tem energia, tá? Na verdade, o que você tem afinidade, desculpa. E procura não se ligar a grupos, né? Pelo menos nesse momento, porque os grupos não são positivos para você trabalhar nesse momento de vida só, tá? Pode ser que mais para frente tenha uma abertura aí para que você tenha uma ligação, tenha uma integração maior com algum grupo espiritual ou religioso, tá certo? Bom, como conselho? O jogo vem falando para você usar muito bem o teu livre-arbítrio, desculpa, opções de escolhas aí que vão aparecer na tua vida, né? Você vai se sentir em algum momento como se alguém te colocasse numa encruzilhada para resolver alguma situação, tá? É, o engraçado é assim, né? Esse jogo, a sensação que dá é que tem muita interferência de terceiros, né? Tem as pessoas que talvez não estejam facilitando a vida de vocês, né? E sempre na parte das relações aqui, o que envolve muito o teu emocional. Então, assim, atenção com quem você está fazendo as trocas da tua vida, com quem você está conversando, tá? Tem gente realmente tentando colocar uma pedra aí no teu caminho. E o jogo vem falando que você precisa estar muito alerta, estar muito atenta ou atento, né? A quem está aí do teu lado, né? Porque parece que as pessoas fazem as coisas de forma meio premeditada. Então, cuidado com esse tipo de energia, não abra o campo. Eu recomendaria você começar o mês trabalhando pela tua parte espiritual, por uma bela limpeza e por você tentar melhorar aí a tua proteção, principalmente a tua vibração, né? Os teus pensamentos aí, tá certo? Bom, vamos ver aqui mais um conselho para quem escolheu essa opção. Bom, olha, faz bastante sentido com, principalmente com a abertura do jogo, né? É um momento de transformação mesmo para vocês esse próximo mês, tá? Você está, talvez, experienciando mudanças profundas, né? Marcantes na sua vida. Talvez por isso também as pessoas estão notando a tua vontade de fazer o novo, de buscar situações novas, coisas novas para a tua vida. E assim, infelizmente, nem todo mundo quer o nosso bem, né? E principalmente nesse jogo aqui, tá? Mas o conselho é, segue firme aí na tua meta, segue firme para fazer um mês de setembro mais limpo, um mês de setembro cheio de transformações, tá? A tua luz aqui tende a brilhar e o que precisa vir à tona, o que precisa ser trabalhado também, vai ficar muito escancarado para você, tá? Então aproveita aqui um mês de setembro cheio de transformações para vocês. Bom, boa sorte para quem escolheu a opção número 1. Agora a gente vai para a leitura número 2. Vamos ver o que o mês de setembro reserva para quem escolheu a opção número 2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, como é que você está, né? Você que escolheu essa opção aqui. Aqui a gente abre esse jogo com um certo alerta, tá? Um pedido de aviso aqui, né? Na verdade é uma mensagem, né? Um aviso para você. Aqui você pode estar vindo de algum período Cheio de esperança, né? Buscando resolver situações aí da tua vida, buscando colocar as coisas em ordem, buscando solucionar muita coisa, tá? Mas aqui a sensação que dá é que você está fazendo as coisas, né? Isso de forma geral, num contexto geral. Sem muito planejamento, tá? Tá fazendo as coisas, assim, aparece na sua frente, você pega e faz. Então, o jogo está pedindo um pouquinho de racionalidade aqui, de pensamento rápido, né? Às vezes aparece, vamos supor que você, sei lá, faça um artesanato, né? Daí a pessoa aparece na tua frente, te faz uma encomenda de uma peça que você nunca fez, mas você acaba aceitando, né? Isso vai te estressar mais, vai te dar prejuízo, porque você não tem um foco definido, né? O que está aparecendo na tua vida, você está pegando. E aí, isso faz com que você acabe o mês extremamente cansada, estressada, esgotada, jogando aqui muita transformação que você está buscando também no lixo, tá? Então, bastante atenção a essas situações muito rápidas que aparecem na tua vida e que você vai pegar, vai querer pegar de qualquer forma, tá? Pensa muito bem, usa aí o teu raciocínio, usa a tua parte lógica para não cair em furada, tá certo? Bom, quem escolheu esse jogo aqui, para mim, está bem focado também na parte profissional esse mês, né? Então, o jogo está trazendo para você aqui, talvez, novos contatos, né? Ou contatos que você fez aí em algum passado, parcerias, situações nesse sentido, tendem a se firmar nesse mês, né? Então, às vezes, um cliente pode ter entrado em contato, está entrando em contato com você agora em agosto. Em setembro, ele fecha um serviço aí com você, com certeza, tá? E eu vejo você se sentindo muito gratificada por toda essa situação de trabalho, pelo teu trabalho estar fluindo, tá? Mesmo porque eu vejo que a parte financeira aqui, né? Você está trabalhando legal para tentar recuperar alguma situação, tá? O jogo mostra que você pode ter se envolvido aí com dívidas, né? E dívidas que vão em volta, faz um empréstimo em cima do outro, ou contas muito atrasadas, tá? E essa é uma situação que já aconteceu na tua vida e que vem acontecendo novamente, né? E aí, o mês de setembro vai te presentear aqui com uma energia nessa parte financeira e econômica para você se reorganizar, tá? Então, é momento de você aproveitar essas novas oportunidades que estão entrando no campo profissional e conseguir reorganizar a tua vida financeira, tá? É a partir do mês de setembro que as coisas começam a fluir de uma forma mais tranquila aí, né? Mais harmoniosa, tá? Você começa a ver uma luz aí, uma forma de organizar todas as suas finanças. Aqui, toma cuidado só, tá? Para não gastar por conta, porque você pode ver o dinheiro entrando e acabar comprando o que não precisa, gastando com o que não precisa e aí vira uma bola de neve muito maior do que você já passou, tá certo? Aqui também, o jogo fala nessa questão financeira, para quem precisa, pode ter uma pessoa aí que domina bastante essa área que pode te ajudar, tá? Eu vejo você aqui numa boa conversa, numa boa troca de informação, conseguindo ajudar. Às vezes pode ser um amigo, uma amiga administradora, um gerente de banco, alguém que entenda muito mais dessa área que te ajude nessa reorganização financeira, tá? Bom, a tua vida afetiva aqui, eu já vejo que traz um desenvolvimento maior, tá? Quem está num relacionamento por esse jogo, tem um relacionamento que vai muito bem, tá? É algo que a gente falaria que está muito protegido, é algo que está trazendo muita felicidade para vocês e que continua, tá? Continua rendendo frutos aí, tem muita integração, tem muita... Eu vejo muita parceria de vocês dois, é... Vocês dois também planejando e fazendo algumas mudanças aí na vida de vocês. Tem muito crescimento para quem é um casal já, tá? Se você está solteiro, o jogo fala que é a possibilidade de você encontrar alguém esse mês também é muito grande, tá? Então, eu vejo você com muitos contatos, principalmente contatos que envolvem aí as redes sociais, né? Sempre o jogo não está avisando, mas sempre cabe aquela história de analisar bem com quem você está conversando, dar uma investigada, aquela história toda, tá? Mas o que importa é que na tua vida afetiva tem muita proteção, É como se fosse um poder divino aqui, sabe? E sentimentos sinceros, sentimentos únicos, talvez sentimentos que você não sinta, que você não tem há muito tempo na tua vida. Então, aproveita essa boa fase aí, essa boa... Esse presente que o universo está te dando, tá bom? Bom, a vida familiar aqui não tem grandes preocupações. Talvez alguns de vocês aqui podem fazer algum deslocamento, alguma viagem para visitar algum parente que mora mais distante. E o jogo fala que isso vai ser muito positivo para vocês, porque renova os laços, estreita os laços, né? É a questão da socialização que faz muita falta para você. Isso aqui também renova a tua energia, né? Te dá aquele quentinho no coração que eu falo, aquela felicidade, mas aquela felicidade não é aquele êxtase, é aquela felicidade mais calma, sabe? Então, é um mês muito bom para essas conexões aqui, né? Para essa interação na vida familiar. Bom, a espiritualidade de quem escolheu essa opção número 2 também está muito forte esse mês, está muito harmoniosa, eu vejo muita tranquilidade. Para quem tem afinidade aí com as linhas dos orixás, aqui quem está te regendo esse mês são as orixás femininas, então a gente tem Oxum e a gente tem Iemanjá bem marcadas nesse jogo, tá? Então, te ajudando, te intuindo, tem muita sensibilidade, tem muita tranquilidade, como eu disse. A espiritualidade te ajuda também a proporcionar algumas realizações na tua vida, tá? Pode ser que seja nesse contexto material, pode ser nesse contexto aqui, nessa primeira leitura que eu fiz para vocês, onde eu disse para vocês não irem, talvez, com muita sede ao pote ou não aceitarem algo que vocês não dominem para fazer, tá? Mas o que importa aqui é que a espiritualidade está firme na vida de vocês. Provavelmente tem muita gente aqui cuidando dessa parte, dando bastante atenção, né? Então, é daquela forma que eu sempre falo, fazendo os ritos que você gosta, as tuas orações, oferendas, se você gostar também, tá? E a tendência é que você termine o mês com os laços mais estreitos ainda, né? Sentindo essa conexão mais forte, principalmente o contato e a proteção dessas duas mães que eu citei aqui no jogo, tá? Então, aproveita essa abertura e essa firmeza espiritual que está muito grande na tua vida. Bom, o que o jogo aconselha para você? Na verdade, vai de encontro com bem o início da leitura aqui, né? Ser bastante racional, tá? Então, não se deixar levar pelas emoções na maioria das atividades aí da tua vida, pelo menos nesse mês de setembro. Aqui pede para você estar bem firme nas tuas decisões, tá? E aqui tem outro aviso ainda, que o jogo fala que as dificuldades estão saindo do teu caminho, tá? Mas, ainda assim, continue firme, continue focado, continua focada, continua aí indo atrás dos teus grandes objetivos, porque aqui eu vejo você concluindo, sim, grandes objetivos e te trazendo uma grande mudança aí na tua vida, tá certo? Bom, deixa eu pegar um último conselhinho aqui para vocês. Vamos ver o que o jogo traz. Olha que coisa linda. A gente tem aqui Lakshmi para vocês, tá? Lakshmi, ela sempre traz aqui um futuro brilhante, né? Então, assim, as pequenas preocupações aqui que vocês têm, às vezes um certo imediatismo também em conseguir as coisas, deixa de lado, tá? Ela fala para você parar de se preocupar com essas pequenas coisas, porque tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, tudo está se encaminhando da melhor forma na tua vida, tá certo? Bom, um excelente mês de setembro para quem escolheu a opção número 2. Agora a gente vai para a opção número 3, que é a opção da corujinha. Vamos ver aqui o que o mês de setembro traz para você. Vamos lá. Bom, Bom, o mês de setembro aqui, ele vem trazendo para você uma abertura muito grande nesse campo da manipulação das energias, tá? Então, assim, talvez você esteja numa condição complicada aí financeira, né? Ou em alguma área da tua vida que precise de desenvolvimento. E esse jogo está falando que você tem todos os elementos aí para trabalhar essa questão da ritualística, né? Então, às vezes, uma simpatia, um feitiço para te ajudar a desbloquear a tua vida financeira, trabalhar aí um ritual de prosperidade, tá? É uma energia muito poderosa, né? É uma magia aqui do bem muito poderosa que está aberta para você e talvez você não tenha sentido ainda essa energia disponível, tá? Então, para quem tem afinidade com esses trabalhos, é hora de se dedicar a isso para fazer a tua vida andar, tá? Quem não tem afinidade, não gosta dessa questão de manipulação de elementos e tal, talvez seja a hora, então, de você estreitar aí os teus laços com a espiritualidade e usar a tua fé, tá bom? Bom, agora aqui, do campo profissional, aqui a gente tem algum pequeno problema, tá? Eu vejo que vinha, você vinha de um passado aqui, eu entendo até como um comodismo, né? Você aceitou até um patamar aí na tua vida, na tua empresa, enfim, no teu negócio, onde você tem a tua colocação e o jogo agora, no mês de setembro, fala para você se mexe, né? Se movimenta, você precisa crescer, você precisa acolher, tá? Antes que te tirem essa oportunidade profissional, tá? Então, mês de setembro está pedindo muito foco nessa questão profissional para você, não deixa isso desassistido. Muitas pessoas, sim, vão colher bons frutos aqui, mas muitas pessoas aqui, infelizmente, podem colher um... podem ser desligados do seu trabalho atual, tá? Então, você sabe o que você está plantando aí na tua vida e você sabe qual será a tua colheita, tá certo? Então, olho aberto com relação a isso. E por que eu estou falando dessa forma que muitas pessoas podem, inclusive, ser desligadas? Porque a gente tem confusões aqui no teu campo financeiro, né? A gente vê que vem uma instabilidade, a gente vê que você pode, sim, passar por uns apertos aí, tá? Então, está muito ligado à tua área profissional. Precisa ser bastante racional aqui, precisa estar com uma força física muito grande, com a força de buscar materializar as coisas na tua vida profissional muito grande também. Eu ainda acho que quem corre o risco aqui de demissão tem chance de fazer alguma coisa, de tomar alguma ação para que essa demissão não aconteça, tá? Para você não passar por esse perrengue financeiro aqui, né? Não é algo de longa duração, mas é algo que acaba mexendo de forma muito profunda com o teu emocional. Isso te desestabiliza muito, tá bom? Então, é olho aberto nessa questão do trabalho aqui. Bom, relacionamentos. Para quem está em um relacionamento atualmente, vocês veem de um período aí, talvez de um pouco mais de leveza. Eu não consigo sentir tanta conexão, tá? Parece que cada um fazendo o seu jogo, indo para o seu lado. E o mês de setembro pede que as coisas sejam acertadas, que as coisas sejam definidas, né? Então, sentar, conversar, falar o que sente ou o que não sente. Principalmente para quem está naquele relacionamento, vai ou não vai, sabe? Está tudo muito frágil aqui. Eu vejo muita fragilidade. Alguém não está muito certo do que quer, né? Ou está levando as coisas muito na brincadeira. Então, às vezes é hora de puxar o teu par aí, né? É para sentar, para conversar e para entender o que essa pessoa quer com você e essa pessoa quer da vida, tá? O jogo fala que sim, tem uma vitória nesse sentido, né? Às vezes tem algum tipo de sacrifício envolvido, alguma complicação, alguma dificuldade. Mas sim, tem vitória. Às vezes você está se relacionando com uma pessoa que é muito imatura também, né? Ou que está num período mais imaturo, até mais inseguro, né? Então, o que o jogo fala é chama para uma conversinha, senta, esclarece as coisas, porque existe a chance, se isso for um relacionamento de verdade, né? Existe a chance das coisas entrarem nos eixos. Para quem está sozinho, sim, pode começar um novo relacionamento. Eu até entendo que já tem alguém aí no teu radar, né? Podem estar aí só na esfera da conversa, do bate-papo, mas isso pode virar, sim, um relacionamento. Não digo que isso seja para o mês de setembro, tá? Mas a energia começa a se movimentar aqui a teu favor, a favor desse relacionamento no mês de setembro, tá? Bom, a vida familiar de quem escolheu essa opção vai de vento em polpa, né? Tem muita conexão. Eu vejo aqui famílias muito unidas, famílias com laços muito fortes, laços difíceis de serem desfeitos. Aquela conexão mesmo, aquela coisa de alma. Tem muito amor, tem muito respeito na tua esfera familiar, tá? Não que seja, às vezes, com a família inteira. Mas tem alguém aí da tua família que você tem uma conexão incrível e é aquela pessoa que você confia a tua vida, né? Então, essa pessoa vai estar muito ao teu lado esse mês. Vai estar te ajudando, vai estar te amparando, te aconselhando muito, tá? Principalmente nessas questões profissionais que vão mexer um pouquinho com você, tá? Mas aproveita porque a energia familiar é a melhor energia que está aparecendo nesse jogo. Conta com apoio, conta com todo o amor que é oferecido para você e que você também tem que oferecer para os outros. Tá certo? Bom, esse jogo aqui, sem dúvida, lembra que a gente abriu aqui falando que você está com um poder mágico muito bom para trabalhar a tua questão financeira. Mas, antes de tudo isso, você precisa cuidar da tua espiritualidade, tá? Aqui, não é criar, às vezes, um ritual do nada, tá? Aqui, está pedindo para que você estude, para que você... Eu entendo que você precisa até rezar, tá? Está faltando um pouquinho de fé, porque aqui a gente tem que entender que é uma energia que está disponível para você, né? Que está... independe de religião ou de espiritualidade. E na tua espiritualidade, aqui está faltando foco. Alguma coisa aí, tem algum vão onde a tua energia está escapando e você não está vendo, tá certo? E aí você tem que tomar mais cuidado com isso, porque pode acabar atingindo a tua saúde, né? Então, acaba drenando a tua energia, drena a tua energia física, a tua energia espiritual. E a gente sabe que é inevitável que isso vai acabar afetando outras áreas aí da sua vida, tá bom? Então, dá bastante atenção à tua vida espiritual. Procura as limpezas, procura as orações. Às vezes, uma vela para o teu anjo da guarda, aquela oração feita com muita fé, já consegue liberar, já consegue limpar esse teu caminho aqui, tá bom? Bom, agora, um aviso aqui, tá? Pode aparecer, tentar voltar para o teu passado uma pessoa com quem você já teve uma relação afetiva, tá? Aqui eu estou falando de um namoro, de um noivado, de um casamento, um caso, enfim. Essa pessoa foi uma pessoa que te magoou muito no teu passado, uma pessoa que te traiu, uma pessoa que te machucou, tá? Só que aqui ela tem algum tipo de arrependimento e ela tenta voltar para a tua vida, tá? O jogo recomenda que você não dê abertura para isso, porque, no teu caso, são pessoas novas que você tem que buscar. Aqui não é nada de passado, tá? Talvez tenha um passado aqui que tenha que ser trabalhado, sim, tá? Às vezes, uma desconexão, às vezes, uma limpeza para deixar essas energias realmente para trás. Pode ser que isso esteja interferindo também nesse teu relacionamento atual, né? Se você está num relacionamento ou num relacionamento que pode estar se formando aí na tua vida, tá bom? Então, o aviso é, não refaça esses elos, tá? Não dê abertura para essas conexões. Mesmo porque é engraçado, mas essa pessoa que está tentando voltar para a tua vida, Sabe aquela sensação que faz aqueles trabalhos até de amarração, mas aquela amarração, né? Não é amarração com açúcar e perfuminho, não, tá? É um ritual mágico aí muito mais pesado que vai tentar deixar você na vida dela. Então, pensa bem quem pode tentar ressurgir aí das cinzas para azucrinar o teu passado. O baralho aconselha, corre e corre para bem longe, bloqueia e evita. O teu caso aqui é muito de seguir o futuro e nada de se ligar ao passado, tá certo? Mesmo porque a gente vê aqui que no teu jogo, principalmente se você for mulher, tem um homem aqui no teu caminho que realmente o jogo está falando, essa pessoa está no passado, essa pessoa não está no teu presente, tá? E permitir que essa pessoa volte é só para causar uma confusão emocional muito grande, para travar a tua vida afetiva e isso vai acabar refletindo em outras áreas, tá certo? Vamos tirar uma deusa de conselho aqui para vocês. Opa! Olha, Deusa Isis, tá? O que que Isis fala? Ela vem só reforçando essa parte, principalmente essa parte final aqui da leitura, tá? Do teu passado, tá? Então, assim, esse mês de setembro convém você buscar essa limpeza de memórias, né? Buscar limpar essas situações aí que às vezes ainda estão mexendo com você. Podem ser situações um pouco mais antigas, até de anos, né? Feridas aí mal curadas, tá certo? Então, procura dar foco nessa tua vida emocional, né? Limpar essas amarras, esses elos que ficaram, né? Às vezes tem algum elo de ligação emocional aí, afetiva, de um par romântico muito forte e isso está travando a tua vida, tá? Principalmente se você estiver dando abertura para que essa pessoa se reaproxime, tá? Aqui na tua vida são novas pessoas, aqui não tem nada de passado que vá trazer algum tipo de benefício para você, tá certo? Então, faça isso, se sentir vontade, faça conexão com Deus, a Isis, para você conseguir limpar essa situação. E agora, com esse esclarecimento de Isis, a gente consegue até entender mais a tua questão espiritual, né? Que fala realmente de deixar algumas situações que têm que morrer, né? Algumas situações que têm que ser limpas. Então, o teu espiritual está diretamente ligado com o teu emocional, tá certo? Então, faça essas limpezas. Eu desejo que você tenha um excelente mês de setembro. E para todos vocês que ficaram comigo até agora, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu desejo que Deus abençoe vocês e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!